Você é para mim Você é para mim Um misto de sonho e magia Uma espécie de idolatria Algo mais do que adoração Você é para mim Um amor transformado em poesia É a paz, é a luz que radia O olhar que vem dos olhos teus Você é para mim Minha vida, meu mundo, meu ar Meu céu, meu sol, meu luar É meu tudo abaixo de Deus Você é para mim Minha luz, minha estrela guia Ilumina o meu dia a dia Que está sempre ao meu redor Você é para mim Tudo que nesta vida sonhei Você diz que sou seu astro-rei Você é minha estrela maior Você é para mim O amor transformado em poesia É a paz, é a luz que radia O olhar que vem dos olhos teus Você é para mim Minha vida, meu mundo, meu ar Meu céu, meu sol, meu luar É meu tudo abaixo de Deus Minha vida, meu só Horse Minha vida, meu irmã Minha vida, minha estrela engaged Minha vida, meu amor transformado em poesia Minha vida, meu filho